O prefeito de Itapauá é caçado por abuso de poder econômico nas últimas eleições. Falta d'água gera conflito entre moradores do conjunto cidadão Zona Leste de Manaus. Turistas reclamam da sujeira na capital. A história das Copas do Mundo em figurinhas conhece a coleção de um aposentado que se dedica mais de 20 anos ao hobby. E ainda em Manaus, centenas de pessoas passam horas em filas à espera da estreia do filme Fenômeno Entre Adolescentes. Essas e outras notícias veja agora na Amazônia TV. Olá, boa tarde. O prefeito do município de Itapauá, a 448 quilômetros de Manaus, Adonai de Tavares e o vice-prefeito, Elivaldo Herculano, foram caçados ontem por prática de abuso de poder econômico nas eleições de 2008. O presidente da Câmara Municipal de Itapauá, Raimundo Veríssimo, assumiu a prefeitura. A data das novas eleições será marcada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. E termina hoje o prazo para que os partidos políticos definam os candidatos que vão participar das eleições deste ano. Duas grandes convenções tiveram início pela manhã e a repórter Liliana Araújo acompanha. O PMDB e outros 12 partidos realizaram a reunião juntos para oficializar o apoio à candidata Dilma Rousseff do PT à presidência da República. Eles também vão dar apoio à chapa liderada pelo governador Omar Aziz, que tem como vice José Melo. Para o Senado, o candidato será o ex-governador Eduardo Braga, e o ex-governador suplente ao ex-primeira-dama do Estado, Sandra Braga. Eles também homologarão os nomes dos candidatos que pretendem concorrer às vagas de deputado estadual e federal. Além desta convenção, o PSDB, o PPS e o PV também realizaram convenção nesta manhã. Eles só vão oficializar a candidatura, a reeleição, o senador Antônio Neto. E nisso, o PPS, Chave Cão, foi o advogado José Serra, a presidência da República, e o PV, a candidata Marina Silva. Liliane Araújo, para o Amazônia TV. Policiais militares, instrutores do PROERDE e representantes de outras entidades fizeram hoje uma blitz educativa aqui na capital. Eles abordaram motoristas e passageiros para orientar sobre o valor da vida. Passaporte carimbado para a paz. O caminho está livre e bem colorido para a vida. A partida foi nesta manhã em uma das avenidas mais movimentadas da Zona Oeste. Toda a mobilização faz parte do projeto A Minha Vida. A Secretaria Estadual de Assistência Social quer dar um tratamento mais humanizado às vítimas de violência nos bairros da periferia de Manaus. E tem como não chamar a atenção? E hoje, essa ação, nós vamos estar chamando a atenção para a valorização da vida. O alto índice de homicídio que existe na cidade de Manaus fez com que os técnicos buscassem essa ação para que a gente possa valorizar a questão da vida, dizer sim à vida, amar a vida, para que a gente não reduza esse homicídio. Trânsito lento, mas a Blitz aqui é educativa para manifestar a posição contrária à violência e aos dez homicídios, em média, todos os fins de semana. A água tem sido motivo de conflito entre os moradores do conjunto Cidadão Nove, na Zona Leste de Manaus. O motivo é a mudança de horário no abastecimento. As caixas d'água ficam na parte superior, logo na entrada do conjunto. O comerciante reclama, nem sempre tem acesso ao produto. Mesmo morando em frente à caixa d'água, nós não temos água porque a caixa não supre a necessidade do conjunto. Cerca de 30 das 500 casas do Cidadão Nove, na Zona Leste, sofrem com o problema, porque estão localizadas na parte mais alta. As caixas não estão suprando a necessidade do conjunto. A água cai na caixa e vai primeiro lá para a parte de baixo, o pessoal de baixo, entendeu? Ele não tem culpa de faltar água para a gente, só que está tendo esse problema. Para amenizar o transtorno, eles solicitaram uma mudança no horário de abastecimento das caixas d'água. Só que isso prejudicou quem mora na parte baixa. Antes do serviço só era interrompido durante a madrugada, agora passou a ser pela tarde. E isso gerou um impasse por aqui. No final de semana a gente ficou sem água aqui no conjunto, devido ao pessoal fechar lá em cima. E aqui ninguém teve mais água. Por isso prejudicou a gente também aqui embaixo. O abastecimento não supra a necessidade de todos e os moradores já se uniram para buscar uma solução junto à empresa responsável. Nós estamos aqui nos unindo para reivindicar da água do Amazonas que realmente eles tomem uma providência, que eles mandem uma equipe, realmente uma equipe técnica que eu já procurei. E eles falam que isso é um problema técnico. E eu acho que a gente tem direito de reivindicar, de cobrar, porque estamos pagando. E a comunidade está perecendo. A Águas do Amazonas informou que o serviço de manobra na área do conjunto Cidadão 9 é realizado duas vezes ao dia. Uma pela manhã, outra pela tarde, para atender as solicitações dos próprios moradores do referido conjunto. A empresa estará encaminhando uma equipe ao local para verificar se existe algum problema nos dois poços que abastecem a área e vai monitorar o sistema. Uma pesquisa revela que uma das maiores reclamações dos turistas estrangeiros que visitam a capital é a sujeira. Mas será que eles têm razão? Nossos repórteres foram às ruas do centro verificar a situação. Sacos de lixo deixados na calçada, garrafas, copos, papel largados na rua. Um problema que a cidade precisa resolver antes da Copa de 2014. Segundo uma pesquisa do Ministério do Turismo realizada há dois anos, 38,1% dos estrangeiros que passaram por Manaus tiveram uma impressão negativa sobre a limpeza da cidade. Nas ruas do centro, a população concorda com os turistas. Falta educação ambiental, falta investir na própria escola, acho que como temas transversais com relação ao meio ambiente e à limpeza pública. Eu acredito que seja a falta de educação da população. Eu acho que as pessoas são mal educadas porque elas jogam as coisas na rua. Se vão no carro, pegam e jogam o copo descartável, jogam garrafas de água mineral. Eu acho que é por isso que a cidade se torna suja. E a culpa não é do poder público, ou pelo menos não é exclusiva. A cidade é uma das poucas do país em que o lixo é recolhido todos os dias. O secretário municipal de limpeza pública aponta caminhos a serem seguidos. Aumentar a quantidade de lixo reciclado. Instalar lixeiras no centro para receber os resíduos do comércio. E investir em educação. O trabalho maior a ser feito é o educativo. É o cidadão se conscientizar de que se ele colocar o lixo fora da hora, alguém vai pegar, vai rasgar o saco, o cachorro rasga, o urubu vem. Enfim, todas essas circunstâncias acontecem em função da deseducação nossa. Eu digo nossa porque cada um de alguma forma contribui para esse mal na cidade. Mas não é preciso esperar quatro anos para cuidar da cidade. O lixo é um problema que cada um pode começar a resolver agora, com gestos simples. Motoristas reclamam dos buracos na M240, estrada que leva a Balbina em Presidente Figueiredo. A rodovia estadual M240, conhecida como Estrada de Balbina, foi asfaltada nos anos 80. De lá para cá, a manutenção foi mínima, e isso há alguns anos. De acordo com os motoristas, os buracos espalhados na estrada vêm provocando danos, como quebra de amortecedores e pneus furados, além de acidentes. O engenheiro Mário Roberto, que mora na vila de Balbina, relata que a esposa sofreu um acidente na estrada recentemente. Embora você tenha atenção, os acidentes acontecem, né? A situação é pior no quilômetro 18, devido às fortes chuvas que caem na região, uma grande cratera se abriu e, aos poucos, vem invadindo a estrada. Ao longo de toda a M240, os buracos tomam grande parte da pista. Tem alguns buracos que são perigosos, sim. A gente tem que ir com muita atenção e tem que ver o veículo que vai na frente. Quando a gente ir atrás, ver o veículo que defende na frente, a gente já tem noção do que ele está defendendo, né? Dirigir na estrada de Balbina é perigoso por conta dos inúmeros buracos. Muitos deles estão no meio da pista e nas curvas. Em alguns trechos da rodovia estadual, não há sinalização vertical nem horizontal, além da vegetação que está invadindo a estrada. Mais de 7 milhões de reais foram disponibilizados para a manutenção da estrada de Balbina. Mas até agora, a empresa que ganhou a licitação para fazer a obra só vem realizando os serviços de limpeza na lateral da estrada. O secretário de obras de presidente Figueiredo, Eduardo Gonella, informou que os pontos mais críticos onde estava intrafegável estão sendo recuperados, mas não tem como recuperar toda a estrada por falta de material e máquinas. E os moradores do Parque Centenário, na zona centro-sul da capital, reclamam da falta de infraestrutura. Os moradores reclamam do estado de abandono do bairro. As ruas estão esburacadas. Quem mora por aqui diz que falta manutenção. Todas as ruas do bairro Jorge Teixeira praticamente são precárias. As crianças, quando vão para a escola, geralmente se sujam de lama. Os carros, quando passam, sujam os pedestres. E tem ruas que estão totalmente desestruturadas. Toda a rua Tapajós está cheia de buracos, valas e muito lixo. Na esquina com a 7 de setembro, a comunidade fechou a rua por causa desta vala. Até móveis foram colocados na via. Esta parte, na 13 de outubro, não existe asfalto. Os moradores são obrigados a desviar do mato e da lama. O que eu queria reivindicar é que, pelo menos, o prefeito tomasse providência contra isso, porque todo o bairro do Jorge Teixeira está prejudicado com isso. Tem vários imensos buracos, entendeu? Crateras imensas. Na rua 28 de agosto, as dificuldades de tráfego começam na subida da ladeira. Depois buracos, lixo e o mato completam o cenário. Nós somos esquecidos aqui. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, o Parque Centenário, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus, deverá ser contemplado pelos serviços de ação conjunta da Prefeitura com o Governo do Estado. A conclusão dos trabalhos está prevista para novembro. E veja daqui a pouco a imagem de Nossa Senhora de Itapiranga passa pelos municípios do Alto Solimões. E ainda, a procissão e missas em homenagem a São Pedro reúnem milhares de fiéis em Manaus e no interior. Agora, uma hora e um minuto, a Amazônia TV volta já. Duplicatas e cheques pré-datados que ficam parados não rendem nada. Empresário, seus cheques pré-datados e duplicatas a receber que ficam aguardando vencimento atrasam o seu progresso. Fale com a Rio Claro e antecipe o que tem a receber para fazer a sua empresa crescer. A imagem de Nossa Senhora de Itapiranga foi levada em caravana pelos municípios do Alto Solimões. Durante a visita, o confidente Nelson de Souza transmitiu aos católicos mensagens de Nossa Senhora. A convite da Diocese do Alto Solimões à caravana com a imagem de Nossa Senhora Rainha do Rosário e da Paz percorreu durante três semanas os sete municípios da região. O primeiro a receber a imagem da santa foi Tonantins. Depois ela seguiu para Santo Antônio do Içá, a Maturá e a comunidade indígena de Belém dos Solimões. Com o texto e Bíblia nas mãos, os devotos indígenas louvaram emocionados a imagem da Virgem Santíssima na língua materna. De Belém dos Solimões, a caravana seguiu para as cidades de Benjamin Constant e Atalaia do Norte. O penúltimo município a ser visitado foi Tabatinga. Em devoção a Nossa Senhora, os católicos balançavam lenços e bandeirinhas que traziam nas mãos. Do porto, eles seguiram em procissão para a Igreja dos Santos Anjos. Dona Tereza fez questão de acompanhar de perto a imagem. A minha libertação de vida é Maria. E com Maria eu viverei até o fim da minha vida. Neste momento estamos no meio do rio Solimões, dentro da lancha que transporta a imagem de Nossa Senhora, Rainha do Rosário e da Paz, com destino ao município de São Paulo de Olivença. Lá ela deve permanecer por três dias na Igreja de São Paulo Apóstolo para adoração dos fiéis. Encerrando assim a caravana de fé, pelo alto Solimões. Centenas de paulivenses sequiram o cortejo com a imagem da santa pelos bairros da cidade. O momento foi marcado por muita oração e alegria. A missa campal foi celebrada ao lado da Igreja de São Paulo Apóstolo. Acompanhada do marido, Dona Selma aproveitou a celebração para pedir pela união das famílias do mundo inteiro. Para nós católicos é um momento de muita fé, de muita devoção e de agradecimentos a Deus, porque nós estamos sendo reconhecidos também como filhos de Deus, com a presença de Nossa Senhora aqui entre nós. Durante as visitas de Nossa Senhora do Rosário e da Paz, os devotos do alto Solimões tiveram oportunidade de ouvir mensagens do confidente Edson. Nossa Senhora tem pedido constantemente a reza do Rosário, a conversão dos pecadores. Ela pede uma mudança de vida cada vez mais para o seu filho Jesus. Não são as coisas materiais que nos trazem a verdadeira felicidade, mas somente Deus. No dia 2 de maio deste ano, o Bispo da Diocese de Itacoatiara, Dom Carrilho Brite, concedeu a bênção da primeira pedra fundamental para a construção do Santuário de Nossa Senhora Rainha do Rosário e da Paz, no município de Itapiranga. A imagem da santa chega hoje, às 8h30 da noite, em Manaus, no Eduardinho. Depois segue em carreata para a rua José de Anchieta, no Dom Pedro, onde permanece na casa de Edson Glauber, confidente da Nossa Senhora Rainha da Paz. Um dia inteiro de celebrações religiosas, em homenagem a São Pedro, nesta terça-feira. O santo é protetor dos pescadores e, segundo a igreja, foi também o primeiro papa católico. A profissão reuniu centenas de fiéis na igreja de Nossa Senhora da Conceição, a matriz no centro. A caminhada é seguida de perto pelo carpinteiro aposentado Juraci. Todos os anos, renova a fé no santo, protetor dos pescadores. Eu acho bonito, eu sempre frequento a igreja. Os devotos percorreram as ruas do centro da capital, fazendo orações. Deus, honraia por nós, pecadores, agora que na hora de nossa morte, amém. A outra parte da profissão é na água, por isso a orla da Manaus Moderna foi o ponto de embarque para as pessoas subirem nas balsas. Mas uma confusão se formou. Na hora de entrar, muita gente não conseguiu, mesmo com as senhas nas mãos. As balsas saíram sem a capacidade total de fiéis, o que gerou tristeza para quem todos os anos acompanha os festejos. Eu te acompanho há mais de 50 anos, porque eu estou com 80, né? Então, os 30 anos eu... É a primeira vez que a senhora fica de fora? A primeira vez. Três dias para eu conseguir essa cena. Aí a gente chega aqui, a gente não pode entrar para a gente pagar a promessa que a gente faz, que a gente é, a gente conseguiu passar pela promessa, a gente venceu, e aí a gente não conseguiu, isso é falta de organização. Quem embarcou conseguiu ver a festa em honra a São Pedro, no meio do Rio Negro. Os barcos percorreram a orla e eram saudados por pessoas nas comunidades próximas. Os barcos estavam enfeitados, muitos nas cores da bandeira do Brasil. Já que é ano de Copa do Mundo... A tradicional procissão fluvial se repete há 61 anos em Manaus e é seguida por 60 mil devotos do santo. Foram duas horas de procissão pelo Rio. Segundo a organização, no ano passado, 200 barcos acompanharam. E a estimativa é que este ano o número tenha sido muito maior. Neste ponto onde nós estamos, no terminal pesqueiro em Manaus, nós podemos observar ao fundo, a balsa já se aproxima com a imagem de São Pedro, seguida por várias embarcações de grande e pequeno porte. O desembarque foi no terminal pesqueiro, onde encontramos o dono de um dos barcos. João agradece ao santo pela fartura de peixes. O alimento gera o sustento de toda a família. Isso aí na hora da procissão, a gente vai fazendo nossas orações, reza, acompanhando a balsa. É um negócio bonito, a gente sai pedindo bênçãos, sabe? Porque a vida está ficando difícil. E a procissão fluvial também é tradicional no município de Itacoatiara. A procissão fluvial é uma tradição mantida pelos fiéis católicos em Itacoatiara. Um momento de agradecer a Deus e a São Pedro pelas graças recebidas. Pedro, antes de ser chamado para ser discípulo de Jesus, era pescador. E por isso, ele é conhecido como o santo protetor dos pescadores. A imagem do santo foi recebida no carro do porto pelos fiéis, que seguiu em procissão pelas ruas de cidade, até a igreja, onde leva o nome do santo. E veja em instantes, exposição de arte ticuna e atração de museu amazônico. E ainda, as figurinhas da Copa, brincadeira de criança, vira hobby e coleção valiosa aqui na capital. Agora, uma hora, onze minutos. Não saia daí que nós voltamos já. Com as obras da Ação Conjunta Governo e Prefeitura, as ruas de Manaus estão se transformando em um canteiro de obras. E a Operação Tapa Buracos continua em todas as áreas de Manaus, como aqui, na Cidade em Deus. E o asfalto já chegou no Japim, no Parque 10 e na Alvorada. Estávamos merecendo essa ação conjunta. Olha a diferença agora, olha a beleza que está na nossa rua. Até o fim do ano, o governo e a prefeitura vão asfaltar mais de 5 mil ruas na nossa cidade. Está vendo? Com competência, o Amazonas segue em frente. O Amazonas segue em frente. Governo do Estado. O Museu Amazônico expõe objetos de arte ticuna. As peças fazem parte do acervo do artista plástico Jair Jaquemont e podem ser vistas pelo público. Objetos de madeira produzidos pelos índios ticuna, mas com a cara de arte moderna. Rostos compostos de ângulos, linhas retas, expressões fortes, talhados em madeira, molongó e muirapiranga. Também tururis feitos em casca de madeira, vestuário de dias sagrados. Representações de animais da floresta e nas pequenas estátuas, a virilidade que representa a fertilidade do povo ticuna. É o olhar de um artista, quer dizer, uma perspectiva estética, vendo forma, cor, textura, materiais. Quer dizer, segundo o Jair, esse material não deve nada a artistas contemporâneos. São 170 peças. Algumas delas eram usadas em rituais dos índios ticunas. Começaram a ser adquiridas na década de 1970. Um artista plástico amazonense que comprava os objetos de comerciantes que vinham do interior. Você tem esculturas, quer dizer, feitas em madeira. Então, os artistas indígenas são tão artistas quanto qualquer artista ocidental contemporâneo. Eu acho que esse é o grande mérito, digamos, dessa exposição. A arte ticuna fica exposta no museu até o dia 9 de julho, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 5. O museu fica na rua Ramos Ferreira, 1036, no centro de Manaus. Milhares de adolescentes lotaram as salas de cinema de Manaus nesta terça-feira. Eles foram conferir a pré-estreia de Eclipse, filme da saga Crepúsculo, que tem atraído multidões de fãs por todo o mundo. As filas davam voltas nas portas dos cinemas. Jefferson Oliveira, de 16 anos, era o primeiro da fila. A sessão da pré-estreia estava marcada para começar às 23 horas e 55 minutos, quase meia-noite. Mas ele chegou aqui por volta do meio-dia. Não quis gravar entrevista, pois veio escondido da mãe. Agora não adianta mais, Jefferson. A mãe já descobriu. Além dos fãs que ficam horas nas filas esperando a hora de começar o filme, também tem grupos de cosplay, que são pessoas que se caracterizam com os personagens dos filmes. Olha só, eu estou aqui com dois. Ele faz o papel do Edward e ela da Bella, que são os personagens principais do filme, o Wellington e a Iluana. Como é que foi que começou essa ideia, Wellington? Todos nós nos conhecemos através da comunidade Norcute, de muito tempo atrás, a partir do segundo filme. E nós montamos o cosplay ano passado, fizemos a sessão nos cinemas e como teve um sucesso, nós continuamos e estamos aqui agora fazendo o terceiro filme na sala. Os ingressos foram disponibilizados há mais de dois meses. Quatro salas de projeção exibiram um filme nesta terça-feira à noite, só neste shopping na zona sul da capital. O personagem é Victoria e o nome é Victoria. Agora será que o pessoal aqui na fila sabe quem é esse personagem? Olá, você sabe quem é esse personagem aqui? Sei. Victoria. É tal pessoal que já sabe. Você sabe quem é esse personagem? Claro, é a Victoria. Na fila, os jovens fazem a festa. Cerca de 3 mil adolescentes compareceram aos cinemas em Manaus, na pré-estreia do terceiro filme da série Crepúsculo. E ontem foi o último dia do Arraial das Três Nações em Boa Vista. A festa de São João mistura a cultura do Brasil com as da Venezuela e da Guiana. Arraial no Norte é assim, o boi bombar não pode ficar de fora. Bem próximo ao palco, a atração principal da noite mostra calma. Ao invés de nervosismo, a descontração toma conta de todos. São momentos que valem a pena ser registrados. Afinal, eles são da quadrilha Eita Junino, a campeã do Arraial. Nós conseguimos passar as outras quadrilhas na nota, porque no tempo tiraram um segundo nosso e nós ficamos com esses dois décimos. Então, para a gente, no final, quando foi no penúltimo quesito que nós conseguimos ultrapassar as outras quadrilhas, foi uma emoção total. É gratificante, né? A gente está ensaiando há seis meses e já ganhar, já começar ganhando é muito bom, né? Eles cobriram o tablado com o esporte Paixão Nacional. A Copa do Mundo da África, representada em Boa Vista por dezenas de casais com toques de bola misturados a passos bem ensaiados. No Arraial das Três Nações, o Brasil tomou conta da festa. É o resultado de muito trabalho, muito esforço durante seis meses, sabe? Muito suor, muitas lágrimas, muito sorriso. E de pura honestidade e muita dedicação com os seus brincantes da Itajunina. Então, a sensação é inexplicável, só sendo quadrilheiro mesmo para saber o que nós estamos sentindo. E tendo a Copa do Mundo como tema, o Arraial das Três Nações chega ao fim. A Copa ainda continua e fica torcida para o Brasil. Por aqui, ninguém voltou para casa antes da hora e não tivemos perdedores. Todos saíram com o título da alegria e da diversão. Na semana passada, nós mostramos um colecionador de caixinhas de fósforo que também tem outra coleção. Ele guarda centenas de álbuns de figurinhas que contam a história das Copas do Mundo. Uma diversão principalmente para a garotada que Afonso Lins leva a sério. Para este professor de direito, colecionar álbuns de figurinha significa oportunidade de aprender. Despertou a curiosidade de eu estudar um pouquinho sobre futebol também, né? Eu sempre fui amante de futebol aqui em Manaus. Eu gostava muito de ir a futebol no Parque Amazonense, quando eu era mais jovem. Há uma década, Afonso Lins investe na coleção. Além de fatos que marcaram a história do Brasil, um segmento desperta curiosidade. Tema, futebol. Comecei a fazer, então, coleção sobre futebol. E colecionei os campeonatos brasileiros desde 1962. A Copa do Mundo desde 1958. Todos os campeonatos brasileiros desde 1962 podem ser relembrados por aqui. A Copa América também. A coleção de Copa do Mundo está completa desde 1958. E ela continua aumentando. Este ano, o técnico Dunga ainda não tinha nem convocado a seleção brasileira quando saiu o álbum da África do Sul. Nele aparecem Ronaldinho Gaúcho e Adriano como convocados. Nas figurinhas, relíquias que o tempo não consegue apagar. Olha só os jogadores da seleção amazonense de 1958. Foi numa Copa do Mundo onde o Irã participou e eles não liberaram os direitos de imagem. E aí ficou faltando. Onde tinha a seleção do Irã, não tinha as figurinhas dos jogadores. E ele teve que ir para a internet e na internet editaram as figurinhas para você imprimir. E aí foi feito o recorte para poder completar o álbum. Era a única forma que tinha que se completar esse álbum, era dessa maneira. Satisfação que para ele não tem preço e nem explicação. Difícil é eu lhe dar um preço, porque na realidade isso aqui é uma história. E o valor dela é mais estimativo para o colecionador. Lógico, se um dia eu quisesse vender, eu tinha que fazer uma montagem de tudo para ver realmente o que é que seria ver. Aí eu teria que baixar em preço da porta da internet. E por hoje é só. Amazônia TV termina aqui. Para enviar a sua sugestão ou crítica, acesse o nosso endereço eletrônico. Tenha uma ótima tarde e até amanhã. E aí Amazônia TV termina aqui. Amazônia TV, oferecimento Unimed Manaus, o seu plano de saúde, trinta e dois doze, dois mil.